Vamos fazer um react Pra quem não sabe o que que é Que é essa porra aqui Isso é um vídeo da BBC Tá Que vai nos ensinar O que é ser comunista Mas vamos ver o que que é ser comunista Leonardo DiCaprio, The Economist MBL, Bill Gates Supremo Tribunal Federal, Rede Globo Todos esses já foram chamados De comunistas nas redes sociais brasileiras Todos esses já foram chamados De comunistas, né, esses e muito mais Quem não é Comunista No Toywood, a grande lista De comunistas MBL comunista, né, cara Talvez o MBL Não seja comunista Não sei, os outros não vou pôr a mão no fogo O MBL, cara Nenhum é de fato comunista, mas isso ilustra Como essa palavra virou uma espécie de xingamento Usado por parte da direita brasileira Essa palavra virou um achincalhe Usado pelo anticomunismo Desde a época de antes da revolução, viu gente Você tem carta de 1849 Do Engels Na Guerra do Palatinado Caminhando de um lado Para o outro E as pessoas falando Cuidado com esse maluco aí Que esse maluco é desses socialistas Tá Então, assim Te contar um segredaço Não é só a direita brasileira Não é de hoje Mesmo quando o alvo não tem nada a ver com o comunismo A revista britânica The Economist, por exemplo É um bastião liberal É bom quando os caras falam As coisas que eu acho que eles não estão nem pensando muito Naquilo que eles estão falando A revista The Economist é um bastião liberal Não poderia concordar mais Bastião liberal Não se esqueçam, jovens Quando vocês estiverem com dúvidas sobre a The Economist Você lembra que o cara do vídeo da BBC Garantiu que é um bastião liberal Quem sou eu para discordar dele? Mas, para além de memes e ataques contra adversários O que realmente significa ser comunista? Talvez agora comece a piorar Talvez agora comece a piorar Tenho essa sensação, tá Foi o Rafa que me mandou reagir a isso aqui Então, a culpa Não é minha A culpa é do nosso editor de vídeo Eu nunca vi, tá O papo é comunista, tá vendo? Vocês estão vendo aí pela mãozinha que o papo é comunista Eu nunca vi esse vídeo E eu tento sempre fazer isso Eu tento nunca ver o vídeo Para poder Ter um react Então, vamos ver no que vai dar As origens do comunismo não estão muito claras Há quem aponte o surgimento dessas ideais Na Grécia Antiga Oi 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 Na obra do filósofo grego Platão Que discutia ideias como O fim da propriedade privada e da família Oi Platão Platão comunista Tá ali na lista do MBL comunista Da Globo comunista, tá Platão comunista Bicho Deixa eu traduzir Platão Para uma linguagem moderna Platão é um boy Que odeia ciclovia Tá Platão era um playboy Que odiava ciclovia Tá É Platão Não fica mais aristocrata Do que Platão Platão é aristocrata Para um caralho Assim Sério, velho Né É Se alguém passar cinco metros De uma república Já dá pra ver Tá Se alguém passar cinco metros Não precisa abrir a capa e ler Tá Se passar perto O cheiro De virgindade De desvultismo Tá Que exala do Platão Platão era um playboy Que odiava ciclovia Ele defendia que caberia ao Estado Educar as crianças Mas só para algumas classes sociais Exatamente igual ao comunismo Exatamente igual ao comunismo Ele defendia que caberia ao Estado Educar crianças das classes privilegiadas É por isso que ele é o pai do comunismo Eu devia voltar a jogar Magic, não devia? Eu devia voltar a jogar Magic O filósofo professor italiano Giuseppe Bedeschi Conta que no início da civilização cristã Volta pro Magic Floresceram os primeiros ideais comunistas Voltados a todas as pessoas E não apenas algumas classes sociais O filósofo italiano Ocidentalista Filho da puta O filósofo italiano Que desconhece Qualquer história Que não seja História ocidental O filósofo italiano Que nunca Na vida dele Leu Absolutamente Nada Sobre nenhuma outra sociedade Que esteve Ou pro lado de cá Da Inglaterra Ou pro lado de lá Dos montes urais Falou merda Cês tão de brincanagem Com a minha face Cês tão de brincanagem Com a minha face O Iedaranco Iarandeco O Tahuantinsu Foda-se Nunca existiu Nunca existiu Começou com o cristianismo primitivo Né? E era pra todo mundo o cristianismo primitivo Não era só pros cristãos também não Né? Tá errado em relação ao cristianismo primitivo Tá errado em relação a todas as outras sociedades do mundo Tá? Parabéns Tá errado duas vezes Esses ideais eram a defesa da vida em comum E do desapego de bens terrenos Desapego de bens terrenos Aonde chegaremos com essa? Como ele tá falando de quais eram os ideais da Imitatio Christi Da Wittauere Apostolica Né? Do cristianismo primitivo Principalmente em suas vertentes Essênia Majoritariamente E gnóstica Minoritariamente Tá? Que vão desaguar lá na Idade Média No franciscanismo Mas os essênios já eram muito próximos De alguns dos ideais De desapego material Tá? Mas aí Nós estamos pontuando isso? Nós estamos colocando o negócio? Não estamos Né? Nós estamos simplesmente falando Giuseppe Cadura Né? O grande filósofo italiano Falou algo A conexão entre espiritualidade e cristã E as reivindicações sociais De viés comunista Atravessou os séculos A partir da Idade Média Virou uma espécie de utopia De todos trabalhando juntos Pelo bem coletivo E influenciou ideais da Revolução Francesa Socorro Socorro Cara do céu Não é possível, velho Não, isso aqui é sacanagem, cara Isso é sacanagem, cara O Rafa tá na casa dele Rindo da minha cara, velho Tá? O Rafa tá na casa dele Rindo da minha cara Tá? Socorro Salto lógico Tivemos comunidades No cristianismo primitivo Com alguns ideais Difusos Que já organizaram Com a comunidade inteira Foda-se o resto do mundo Foda-se o social incentivo Foda a evolução dos negócios Foda-se Depois a gente teve antes Platão Que era um aristocrata Nojento Aí Pula a Idade Média inteira Mas perpassou em todos os séculos Em todos os séculos Qual, meu amigo? Em todos os séculos Qual? Tá? Entre o concílio de Latrão O concílio de Nicea E a reforma De Honorius No século XI Com quem? Quem são essas exceções aí? Depois do século XIII No século XIV Aí beleza Vai ter fascicanismo Vai ter Ideais de vida mariana Agora Do 3 ao 9 Você tá falando de quem? Cluny? Remontré? Porra Que saudade De jogar Conta o Milero No Magic, cara Ah não, velho Ah não, cara Ah não, velho É muito, cara Platão Comunidade essênia Pula todo mundo Robespierre Mas muito do que se entende por comunismo hoje deriva do século XIX Mais especificamente dos pensadores alemães Friedrich Engels e principalmente Karl Marx Será? Será? Ok Estamos voltando Talvez Vamos tentar abstrair Vamos tentar desconsiderar o prelúdio Forroroso Vamos ver até onde vai chegar Para resumir, o comunismo marxista prega uma luta de classes entre a burguesia e o pluritariado Dessa luta nasceria a revolução Que por sua vez levaria ao fim das classes sociais e propriedades privadas É... Resumo, né Resumo, né Primeiro Não prega porra nenhuma, né Ego me martireca perito fotós Ego baptizote em hidati Em prostes mug e geneto Ruto rubaptizote em tepneumati Isso é pregação Isso é João Batista em grego Tá? Eu sou aquele que testemunha acerca da luz Eu vos batizo em água Depois de mim virá aquele que vos batizará em espírito Tá? Isso é uma pregação O socialismo Depois de que ele se erige enquanto ciência Não aceita mais certas panaquices Pequena citação deturpada do Engels Prega Minha rola de óculos Luta da classe... Luta de classes Ok Ok Fim das classes sociais e propriedade privada Dos meios de produção Mas quando? Como? Através do que? Não é tipo assim Teve a revolução No dia de manhã Acabou tudo Porra velho Não é assim Já que vai fazer o resumo Ajuda Marx achava que o sistema econômico baseado no lucro privado Era instável por natureza E por isso acabaria se autodestruindo Achava 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 que era instável Achava que era instável Só de 2005 pra cá tiveram três crises globais Três De 2015 pra cá De 2005 pra cá Três Globais Achava Que era instável Na visão dele O comunismo iria surgir de forma inevitável Em países com economias avançadas Embora muitas Na visão dele Iria surgir de forma inevitável Inevitável Em países de economia avançada O inevitável É foda A revolução surge do chão Ela nasce da árvore de revoluções Ela nasce de brotamento do seu joelho Quando uma pequena revolução nasce Duas saem dela É a revolução por si se paridade Tá? Me poupe Segundo Recomendo a vocês jovens Um livro chamado Marx Tardy A Via Russa Começa comentando sobre as cartas de Marx A Vera Zasulich Engels Inclusive Aprende russo pra isso Já sabiam a base Né? Então assim Parte 1 Inevitável Tá errado Parte 2 Só nos países da economia central Tá errado Até agora Nós estamos com um aproveito de 100% Nessa telecena de menos pontos Muitas releituras de sua obra Tenham tentado transpor essa filosofia Para países agrários pobres Como a China da primeira metade do século XX E a própria Rússia do tempo dos Kizares Meu Deus Desconhecimento Ou mal-caratismo? Desconhecimento ou mal-caratismo? Por que não ambos? Né? Por que não os dois? No livro O Capital Marx descreve as péssimas condições dos trabalhadores Nas fábricas inglesas No auge da revolução industrial No livro A Condição Não é exatamente isso que tá descrito no Capital, né? Não é esse o foco do Capital Né? Situação Na classe trabalhadora Na Inglaterra Descreve a péssima condição dos trabalhadores Nas fábricas inglesas Sim Sim Né? Esse aí Esse aí Esse aí não Tá? Esse aí não Fonte Assassin's Creed Cidcate É isso E argumenta que a classe operária Era mantida na pobreza E explorada pelos donos das fábricas Enquanto esses detinham todo o poder e dinheiro Porque controlavam os meios de produção É um modelo que na visão de Marx Entraria em colapso pelo peso de suas próprias contradições Na visão do Marx Na visão do Marx Na visão do Marx A gente fica muito claro Muito claro Na visão do Marx A obra de Marx Não explica claramente Como seria a sociedade comunista Que substituiria o capitalismo Só diz que ela libertaria os trabalhadores da servidão Marro menos Marro menos Marro menos Né? Marro menos aqui Né? Vamos lembrar Vamos lembrar Que existem balanços Né? Que vão ser feitos Depois das revoluções Da primavera dos povos Na Na Europa Vamos lembrar Que a gente tem Comuna de Paris Marro menos Mas até agora A coisa mais certa Por quê? Porque de fato A sociedade comunista Lá na frente Né? Mas possibilidades Aventadas Para o socialismo Na sua tradução Transição Desculpa Aí já não bate Né? Então marro menos Mas até agora Foi o mais próximo De estar quase Essas teorias Ficaram sem conclusão Com a morte dele Em 1883 Já o socialismo Essas teorias Ficaram sem conclusão Essas teorias Ficaram sem conclusão Sem conclusão Própria Porque gente morta Não conclui Né? O socialismo Na visão de Marx Era um estágio intermediário Antes do comunismo Enquanto a classe Trabalhadora Se conscientiza E se empodera Ao longo do tempo Ou seja Tem um estágio Intermediário Sobre o qual Ele falou Mas ele não falou Nada Sobre o que vem depois Choices Suando muito E dois botão Na minha frente É o meme Suando muito Com os dois botões Porque ou é um Ou é outro Choices As palavras Socialismo E comunismo Foram usadas Muitas vezes Como sinônimos Mas depois do surgimento Da união soviética O termo socialismo Acabou sendo associado Ao que aconteceu Meu Deus do céu Quem que foi O roteirista Disso Cara Meu Deus Do céu Quem que foi O roteirista Disso Jovens Não é possível Cara Ah não Cara Não é possível Velho Não Cara Não Quem que roteirizou Essa porra Velho Quem que roteirizou Essa porra Cara Cês tão de brincadeira Comigo Não é possível Velho Eu 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 Vamos Vamos falar Do que que acontece Com as internacionais Vamos falar Da capitulação Do segundo internacional Vamos falar Da capitulação Do SPD Por que Que irá Mudança Porra Velho Porra Cara Isso é fora Da esfera De influência russa Inclusive Nas chamadas Sociais Democracias Europeias Não Meu Deus Velho Eu vou falar sobre elas mais adiante no vídeo Ah que bom Você vai falar de social democracia europeia Nós vamos falar de desvio Cautisquista Bernsteiniano De corno No meio do rolê Já o termo comunismo Ficou mais associado ao implementado na China E principalmente no território russo no século XX Por quem? Por quem? Como? Por quem? Por quem nunca Absolutamente Estudou nada Sobre o assunto Em momento nenhum Meu Deus Cara Por quem? Por Macarty Boa Por Macarty Pela comissão Dewey Por Reagan Por Thatcher A mais importante tentativa de tornar essa ideologia uma realidade Começou em 1917 na Rússia Foi a chamada revolução comunista Liderada por Foi a chamada revolução comunista Foi a chamada revolução comunista Ok A chamada revolução comunista Por nomes como Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin A primeira fase do movimento deu fim a séculos de domínio dos Kizares Oito meses depois A segunda fase foi marcada pela substituição do modelo capitalista pelo socialista Algo que nunca havia sido tentado no mundo Lenin, o primeiro líder comunista, adotou o slogan Paz, Pão e Terra para a população Que enfrentava fome e guerra, entre outras crises O slogan Paz, Pão e Terra Vem de muito antes A palavra de ordem desde a entrada Da Rússia desarista na guerra Né? Porque do jeito que o vídeo fala Primeiro, né? Oito meses depois foi implantado o socialismo Não, não é isso Não é isso que acontece Não é assim que se deu a transição A gente tem que pensar o que foi guerra civil Tem que pensar o que vai ser período da NEP Enfim Vamos abstrair Vamos abstrair Vamos abstrair Vamos abstrair Vamos abstrair Vamos abstrair Tá? Vamos abstrair Mas vamos focar no que ele falou No slogan anterior Ele era um pensador radical que acreditava que uma revolução comunista ajudaria a trazer Igualdade para a recém-fundada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Muitos russos se lembram dele como um grande líder que libertou o povo Mas para outros, seu governo era controlador e cruel Para outros, quem? O exército branco, a burguesia, os tzares Os cadetes Os verdes Para outros Para outros, quem? Meu amigo Os Kulaks Hitler Né? As 14 potências que invadiram Para outros Outros Que aprisionava e matava pessoas que discordavam de suas ideias Essas duas visões opostas também seriam marcantes durante o governo de Stalin Único erro deste homem Amar demais Talvez o segundo erro morrer cedo Mas foca no primeiro Amar demais Foi o principal sucessor de Lenin e virou ditador Ditador Teu Cu Ditador Teu Cu Conduzido Democraticamente Reconduzido Democraticamente Abidicou Tentou abdicar pelo menos cinco vezes Ditador Deu Deu Da União Soviética O stalinismo é considerado uma forma mais linhada Repete comigo Escreve no quadro, Bart Simpson Mil vezes Stalinismo não existe Stalinismo não existe Estalinismo não existe Estalinismo Você É Um Estalinismo Ai velho Nossa Cara A gente tava sofrendo menos no Magic A gente tava sofrendo menos no Magic Dura Inflexível Autoritário Linha dura Inflexível E autoritário Ó velho Ó velho Nossa Cara Pelo amor de Deus Exuma Esse cadáver Da Hannah Arendt De dentro do rabo De quem escreveu Porque tá fedendo Nossa Cara Hierárquica Intolerante A dissidência E não democrática Do comunismo Marxista Leninismo Velho Que rio De bobagem Cara BBC Mais uma vez Sendo bilíngue Falando português E várias Merda Várias Merda Ao longo do governo Stalinista A União Soviética Passou por transformações Profundas E conturbadas Bingo do rolo do amor Bingo do rolo do amor Perdeu parte De seus parques Industriais Perdeu Parte De seus parques Industriais O que aconteceu Nesse período Gente O que aconteceu Nesse período O que será Que aconteceu Nesse período O melhor é Perdeu parte Dos seus parques Industriais Sob a égide De Stalin O país Sai de um país Não eletrificado Com mais de 90% Da população Rural A segunda Maior potência Do mundo E aconteceu Uma coisinha Pequena Ali no meio Desapropriou Terras Que bom Que bom Tudo que desapropria Pouco Estatizou e repartiu Propriedades rurais Em um processo Que também levou A fome E a milhões De mortes Exemplo Disso É a crise De fome Na Ucrânia Na década De 1930 Tão profunda Que marcou A história Do país Do país Para sempre Jovens Vejam Meus vídeos Sobre Rolodomor Eu não vou Parar aqui Para explicar Rolodomor Aqui de novo Não Porque eu já Expliquei Rolodomor Um bilhão De vezes Em 732 Lugares Diferentes Eu não vou Explicar ele De novo Tá Vamos ver Só o que Ele vai Falar Primeiro Não foi Só na Ucrânia Não foi Só na Ucrânia Tá Ela vai Pelo Volga Inteira Ela chega No Casacistão Tem gente Que foge do Casacistão Para dentro Da fronteira Da China Isso eu não Explicando Rolodomor Segundo Não foi Só uma Crise De grãos Junto Da crise De grãos A gente teve A sabotagem Dos kulaks A gente teve Questões De tempo Questões Climáticas Tá E a gente Teve também Uma epidemia De tifo Mas vamos ver Stalin também Promoveu O que ficou conhecido Como o grande terror A perseguição O expulgo E o assassinato De todos aqueles Que eram considerados Inimigos da revolução Ao longo do período de Stalin Sequer Denuncismo Tomaram conta Da sociedade Paranoia E denuncismo Tomaram conta De sociedade Tem Nessa cirurgia Coprófaga Nós temos que tirar Não só o cadáver Da Hannah Arendt Mas tirar o cadáver Do Orwell Também Fonte Fonte 1984 Entre 1934 E 1939 Estima-se Que cerca De 750 mil Pessoas Tenham sido Mortas Sumariamente Sem direito A julgamento Justo Medina Mas por outro lado Stalin é exaltado Pelo seu papel Fundamental Da União Soviética Na vitória Contra o regime Nazista De Adolf Hitler E seus aliados Não achei sequer Que ia falar Não achei sequer Que ia falar Tá Não achei sequer Que ia falar No período Chamado O Grande Terror A única parte Que de fato É absurda E criminosa É a Yejovichna Tá Causada Por Yejov E também Muito ajudada Pelo Yagoda Existe um homem Que destruiu A Yejovichna Tá Que foi colocado Lá por Stalin Chamado Lavrentiberia Tá Lavrentiberia Acabou Com a Yejovichna Tá Até hoje Stalin é admirado Por boa parte Da população russa Para Não só russa Pesquisadores Isso também tem a ver Com uma certa Nostalgia E romantismo Da suposta glória Do período soviético Isso tem a ver Talvez Com o fato De que a vida Material Das pessoas Era infinitamente Superior Isso tem a ver Talvez Com o fato De que quando Houve o desmonte Da União Soviética Mesmo depois Do revisionismo Contemporâneo Centenas de milhares De pessoas Morreram Centenas de milhões Se tornaram Desempregados Milhões Se tornaram Desempregados Centenas de milhares Morreram Se pá Tem a ver Com isso Se pá Tem a ver Com as condições Materiais Das pessoas E consegue Fazer uma análise Besta E perceber O quanto Que era melhor Pro grosso Da população Suposta Suposta E dá aversão A ideia De que elites Gananciosas Controlam O poder Hoje em dia No mundo O modelo Comunista Da União Soviética Seria até o início Dos anos 90 O principal Contraponto Ao modelo Capitalista Liderado Pelos Estados Unidos Mas outros Movimentos Comunistas Ocorreriam Pelo mundo Como a Revolução Chinesa Vai vir Bobagem Vai vir Bobagem Vamos respirar Porque vai vir Bobagem Supostamente Elites Galanciosas Controlam O mundo Capitalista Supostamente Nós Da elite Galanciosa Por trás Da BBC Queremos Deixar bem claro Que não existe Nenhuma elite Galanciosa Controlando Supostamente Disseram por aí Dizem os vapores Pelo cais Tá Quando você chega No cais E coloca As suas Manguinhas De fora Coloca As suas Canelas Para fora E dança O foxtrote Os vapores Dizem Pelo cais Que elites Comandam o mundo Supostamente Galanciosa Em 1949 Sob o comando De Mao Tse Tung Zedong Não Usem Mao Tse Tung Tse Tung É o Eos Jaira É feio É ocidentalista Tá Zedong Mas aí É só um purismo Venhamos e convenhamos De todos os erros Desse vídeo Esse é De longe O menos pior Mal implementou Políticas marxistas Mas focando Nos camponeses E não Nos trabalhadores Das fábricas Nas primeiras décadas O resultado Lembra É É É bem rasteiro Isso aí Né Tá aí Uma forma Brutalmente rasteira De colocar as coisas Né Se a gente Tinha sido Né Absurdamente Rasteiro Antes Segura É Meu pires Porque vamos Mergulhar Pra cima Segura Segura Este pires Que estamos Fazendo um Inverte De mergulho Aqui Lembra um pouco Do que aconteceu Na União Soviética Políticas como O grande salto adiante Que visavam Modernizar a agricultura E a indústria A partir do fim Dos anos 50 São tidas como responsáveis Pela Olha a música triste No fundo Gente Olha a música Meio mística Meio triste Meio filminho De terror Pra você ver E ficar com o coraçãozinho Assim Oh não Eles são muito maus Grande fome chinesa Milhões de pessoas morreram Já a revolução cultural Lançada na década de 60 Perseguiu críticos de mal Outras centenas de milhares de civis Morreram em meio A violência desse processo A coletivização E a centralização Da economia Eu tenho vídeo Falando sobre as mortes Do grande salto adiante Eu já falei Sobre revolução cultural Em outros momentos Vejam O bom é que simplesmente Soltou assim Milhões Não foi pro bingo Matou melões Meteu Matou milhões Mas não foi pro bingo Civis não Proprietários Civis não Proprietários Bem lembrado Este homem É o terror Dos landlords E a transformaram Sociedade chinesa Após o fim da era mal O país entrou Em um processo De modernização E abertura da economia E visionista Filho da puta E com isso Conseguiu tirar 850 milhões De pessoas Da pobreza extrema Mas a desigualdade Se acentuou A desigualdade Se acentuou O bicho O bicho O bicho Né Vamos comparar O que é desigualdade Jovem Vamos comparar O que é desigualdade Jovem Né Vamos comparar A desigualdade Se acentuou Em relação a Quando Como Tua O Hoje 70 anos Depois da revolução Comunista Alguns especialistas Classificam Bingo Do capitalismo De mercado Quem tiver Capitalismo De mercado Na sua cartela Quem tiver Capitalismo De mercado Na sua cartela Vamos lá A China Na verdade Como capitalismo De estado Capitalismo De estado Linha 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 Agora a música feliz China aberta Em que a mão invisível Do partido Comunista Está em todos Asperto A mão invisível Aqui Mão invisível Do partido Comunista É o estado Que controla Quase todas As maiores Empresas Do país Que administram Os recursos Naturais Ele também É oficialmente O proprietário De toda a terra Embora na prática As pessoas Possam ter Propriedades Privadas É quase Como Se a economia Fosse planejada É quase Como se fosse Uma economia Estatal Planejada Loucura 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 O estado Também Controla O sistema Bancário Decidindo Por exemplo Quem pode Tomar Empréstimos Outra Não é só Quem pode Tomar Empréstimo Não É garantindo A produtividade Do capital Rentier Na China Continental Não se cria Absolutamente Correto Linha Corretíssima Linha Corretíssima O banco Não faz isso Não Tá gente O banco No ocidente Não faz isso Não Qualquer um Entra lá E pega empréstimo Tá Qualquer um Pega lá E pega empréstimo A evolução Que marcou a história Foi a cubana Em 1959 Um grupo de guerrilheiros Liderados por Fidel Castro Ernesto Che Guevara E Al Castro Derrubou uma ditadura E implementou Um governo socialista Implementou Um governo socialista É mais complexo Do que isso É mais complexo Do que isso A gente tem uma transição Do nacionalismo Para o socialismo Ali no Fidel Tem várias outras coisas Que estão envolvidas É mais complexo Do que isso Mas até agora Rentista Rentier É um rentista É aquele que vive de rendas Alguém perguntou Aqui respondendo É isso O regime cubano Que perdura até hoje Trouxe avanços sociais Principalmente nas áreas De educação e saúde Mas é marcada Por uma concentração Autoritária Concentração autoritária Velho Vai tomar no cu Concentração autoritária De um país Que desde Os grupamentos De bairro Até o comitê central Tudo é decidido No voto Concentração Hereditária Autoritária Concentração Autoritária Literalmente De comitê De bairro A assembleia O comitê central Tudo por voto Concentração autoritária Do voto De comitê de bairro Autoritária de poder Em um regime De partido único Modelo em que Os oposicionistas São muitas vezes Perseguidos e presos Modelo em que Os oposicionistas São perseguidos E presos Só tem um lugar No mundo Que as pessoas São perseguidas E presos Fonte Águas de Lindóia Mas ideias Comunistas Socialistas Marxistas Não avançaram Só em forma De revolução Ou de regimes Autoritários A chamada social-democracia É ao lado do Ok Abandonamos a parte Do vídeo Que falava Merda Sobre o que presta Pra provavelmente Fazer loas Sobre o que é uma merda Né É isso que nós fizemos Parte 1 do vídeo Merda Sobre aquilo que presta Parte 2 Do vídeo Falar que presta Aquilo que é uma merda Vamos ver Posta errado Não acho que eu esteja Posta errado Estou errado Comunismo Uma das principais formas De socialismo No século XX Reformismo La Salle Bernstein Kautsky Tudo Lixo Revisionista Tudo Reformista Filho da puta Não dá nem pra chamar De revisionista Não dá nem pra chamar De revisionista Reformista Filhos da puta Tá Conciliação Festa Da democracia Vamos lá Volta miler Na maioria das vezes Um partido que se apresenta Como social-democrata Está no centro Na centro-esquerda Do espectro político E busca com esse rótulo Ficar um pouco mais A direita Da versão revolucionária Ou radical do socialismo E aí É tudo a mesma coisa então É tudo a mesma coisa então Então você está me falando Que não é igual Mas você vai falar que é igual Porra Olha o botão Dois botões estão na frente de novo Dois botões estão na frente de novo Né Choices Alemanha França E países escandinavos Por exemplo Alemanha E França Cara Qual Alemanha Qual França Que você está considerando Alemanha e França Qual Alemanha Qual França Os países escandinavos Quando Tem influentes partidos socialistas Que por diversas vezes Assumiram E ainda assumem Seus governos Ah tá Tem influentes partidos socialistas Ficou menos mal Ficou menos mal Né Esses partidos bebem das fontes marxistas E de outras tradições socialistas Em políticas que buscam Reduzir as desigualdades Aumentar os serviços públicos Fornecidos pelo Estado Irregular o capital por meio de leis Mas respeitando o regime democrático Respeitando o regime democrático Vírgula Respeitando o regime democrático Uma ova Uma ova Conciliando Com a ditadura da burguesia Que se traveste Na pseudo-democracia burguesa No Estado democrático de direito Que não é de direito E não é democrático A ditadura da burguesia Contra o proletariado É reformismo rasteiro Que mantém o capital sambando É em vez de cair migalha Cair croissant Pra que ninguém vise o banquete Tá Qual que é a ideia linda por trás? Se cair croissant Na mesa no chão Em vez de cair uma migalha Talvez comendo croissant O povo não queira o banquete Tá A gente começa por dividir o pão Mas a gente vai a tomar moinho E a fábrica de farinha E a porra toda Tudo safado Além disso As teorias de Marx Tiveram uma influência poderosa Sobre muitos partidos trabalhistas E movimentos sindicais Mesmo que eles nem sempre compartilhassem De uma visão de uma revolução global Dos trabalhadores Nisso ele não tá errado Parabéns Essa frase foi toda certa Essa frase foi toda certa Né? Salvamos uma frase Marx argumentava Que o sistema econômico Sem regulação Estava condenado Argumentava Já ficou bem melhor Do que pregava Achava Pensava Né? Olha só O relógio quebrado Tá acertando a hora duas vezes Né? Já temos um avanço aqui É porque agora ele tá falando De social-democracia Então agora ele tem que passar Um pano maior Nada períodos de crises recorrentes Ou recessões Para usar o termo atual Que acontecem E aconteceram Desde então Mas diferentemente do que ele previa O sistema capitalista Não se autodestruiu Ainda? Não se autodestruiu ontem? Né? Não, imagina Tá dando certo pra caralho Vem dando super certo Né? Estamos caminhando pra onde? Né? Pro erro Ao contrário Com a queda do comunismo O capitalismo Não apenas se fortaleceu Como Ao contrário Ao contrário É um sucesso Tá aí, ó Voando Embora o colapso da União Se espalhou pelo mundo E o que que esse espalhamento trouxe? O que que esse espalhamento trouxe? Gente, Marx Não é Nostradamus, não, tá? Isso não era profecia com a data, não, tá? Né? Tá perfeito Tá show Né? 20 milhões de mortos anuais Por fome Num sistema capaz De produzir toda a comida Que ele precisa Há décadas Ó Tá bacana Tá showzeira Tá top turbo Que a União Soviética No início dos anos 90 Tenha sido um grande golpe Para a viabilidade Da teoria marxista Não A queda Da União Soviética Foi um golpe Para a viabilidade Da teoria O bicho Me ajuda a te ajudar Me ajuda A te ajudar Foi Pra quem? Pra quem? Pros teóricos anticomunistas Pros liberais rasteiros Ela continua alimentando debates Principalmente num contexto De crises financeiras globais E insegurança no mercado de trabalho Então você tá querendo me dizer Que nós estamos num contexto Constante de crises financeiras globais Ora Quem nesse vídeo Você falou mesmo Que falava disso? Hum Mas não tava dando certo Mas não tava indo super bem Mas não tinha dado certo Pra caralho Mas 2022 Não era o ano do capitalismo Porra Porra Choices De um lado Muitos associam A doutrina marxista E os governos comunistas Ao autoritarismo Os anticomunistas A violência política E ao totalitarismo Tá Bingo Bingo Tava faltando Tava faltando Totalitarismo Você é um totalitarismo Muitos Parte dos marxistas Tratos do governo Esse grupo Sustenta ainda Que o capitalismo Esse grupo O que vocês pensam Não tem Muitos Poucos Alguns Um grupo Eles Aquela galera lá Aqueles que vocês fragam E eu também Que a galera conhece Fulano Ele mesmo Esse que você falou Em casa O capitalismo Também tem seu lado Violento e opressivo A trabalhadores e cidadãos Inclusive por ter alimentado Nos séculos passados O colonialismo Nos séculos passados Tá Nos séculos passados O capitalismo alimentou O colonialismo Nos séculos passados Nós da BBC Um país que nunca teve Uma colônia Até a década de 80 Né Um país que não manteve Relações neocoloniais Com as suas ex-colônias Até hoje Um país que não Influenciou Diretamente Na queda De diversos governos Pelo mundo Não Séculos atrás Muito tempo Cara Que isso O bagulho Hoje é outro Vamos Vamos falar Vamos falar de doideira Vamos falar De xeratiner Vamos falar de Comer coxinha de jaca Porra Falar de colonialismo Demodê Demodê Porra Meu irmão Meu irmão Me ajuda Me ajuda A te ajudar Séculos passados Séculos passados Ah não Coração Talvez você esteja se perguntando Como o Brasil fica nessa história Quem ainda de fato Pode ser chamado de comunista Ai senhor Tem mais 5 minutos ainda Ainda tem 1 terço de vídeo No Brasil O comunismo ganhou forma Em 1922 Com a fundação Do Partido Comunista Brasileiro Olha o site do Partidão Composto por trabalhadores E intelectuais Como Caio Prado Júnior E Graciliano Ramos A sigla fortalecia Movimentos sociais camponeses E disseminava teses marxistas Da classe trabalhadora O PCB cresceria até 1935 Ano em que foi criada A Aliança Nacional Libertadora Liderada pelo líder comunista Luiz Carlos Preste Que tentou derrubar O governo de Getúlio Vargas Que estava no poder Desde o golpe de estado De 1930 A intenção da Aliança A intentona A intentona Olha só A intentona Né É A grande intentona comunista Era fazer levantes e greves No país inteiro Mas a classe operária Não aderiu à revolução Marrou menos, meu irmão Marrou menos Marrou menos Era Vargas É uma coisa Bem mais complexa Do que só isso aí Tá Bem mais complexa Do que só isso aí Né Acertou em golpe de estado E errou depois O movimento acabou sendo Duramente reprimido A ofensiva comunista Serviria como um dos pretextos Para um Ah tá Novo golpe de estado Em 1937 Ok, aí tá O perigo vermelho Entre aspas Também serviu de justificativa Para o golpe militar De 1964 Estamos acertando Estamos acertando Erramos muito Acertamos pouco Mas estamos acertando Para o historiador Rodrigo Pato Samota Fui aluno do Rodrigo Rodrigo dá aula Aqui na Federal Tem excelentes livros Sobre a formação Dos partidos comunistas Do Brasil Tá Rodrigo é Uma pessoa Gentilíssima Um beijo Para Rodrigo Pato Samota O anticomunismo Carrega forte semelhança Com o antipetismo atual Corretíssimo Corretíssimo Não há dúvida De que a candidatura Bolsonaro Se amparou Na tradição anticomunista Que foi reapropriada E adaptada Aos novos tempos O que contribuiu De maneira central Para a construção Do antipetismo Tá certo Não tinha uma foto Pior Para pegar do Rodrigo Mas tá certo O que aconteceu Com os comunistas No Brasil Bem Para além desses golpes Ao longo dos anos O partido comunista Teria uma trajetória De disputas internas E afastamento Do stalinismo Voltou o stalinismo Stalinismo não existe Abraçar o vigésimo Congresso do Picus E abraçar o Khrushchevismo Do Khrushchev Revisionismo Contemporâneo Revisionismo Moderno De Nikita Khrushchev Foi O Maior erro Do partidão Foi Paia Foi Panha Foi Muito Muito Ruim E deu Muito Muito Ruim A primeira grande dissidência Se dá em 1962 Com a fundação Do PC do B Que existe até hoje E se baseia ideologicamente No marxismo Leninismo Não mais Há muito tempo Desculpa aí As poucas pessoas Do PC do B Que ainda abraçam O marxismo Leninismo Mas não Não Tá PC do B Saudade de tudo aquilo Que não vivemos Quando você separou Do PC do B Você estava Correto de cima e embaixo Seu começo Seu começo foi glorioso Mas depois Meu irmão Meu Amigo Nos anos 90 Com o fim da União Soviética O Partido Comunista Sofreria outra grande divisão Dela saiu Partido Popular Socialista O liquidacionismo O liquidacionismo Tá Isso aqui foi O liquidacionismo Uma das cenas mais lamentáveis Agora o liquidacionismo Que gera o PPS Não começa com a queda Da União Soviética Não O liquidacionismo Volta lá atrás No final da década de 70 Tá lá atrás Esse liquidacionismo E ele é fruto Do revisionismo Que pululou O partido De 60 em diante De Cruchev em diante Tá Desculpa aí O PPS Que recentemente Também mudou de nome Virando cidadania Hoje O grupo Que após tantos rachas Herdou a sigla PCB Não conseguiu eleger Nenhum candidato Na eleição de 2020 Seus membros Se afirmam comunistas Que lutam pela Transformação radical Da sociedade atual Visando a substituição Do sistema capitalista Pelo socialismo Na perspectiva Da construção Da sociedade comunista Segundo a socióloga Sabrina Fernandes Olha só Apareceu Dona Sabrina Né Apareceu Dona Sabrina Vamos Vamos ver O que Dona Sabrina Está falando Né Agora Sacanagem com o Rodrigo Né cara Porque pegaram A foto legal Da Sabrina Não tinha uma foto Pior do Rodrigo Para se pegar não O PCB Faz parte do que ela chama De esquerda radical Formada por outros movimentos E siglas Como o MTST O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto O PCO Partido da Causa Operária PSTU Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado E hoje O mais influente deles O PSOL Partido Socialista E Liberdade Formado por petistas Que recusaram A apoiar A reforma da Previdência No primeiro governo Lula Em 2003 Seu livro A esquerda radical Está com o PSOL Está com o PCO Está com o PSTU Mas não tem o PCR Não tem a ND Não tem Não tem O RC ND Os movimentos Foda-se Porra gente Me ajuda Me ajuda É difícil É difícil Os sintomas mórbidos A encruzilhada da esquerda brasileira A socióloga escreve Que os representantes parlamentares Do PSOL Normalmente não falam Tão abertamente O Partido Socialismo Por que será? Né? Né? Mas suas posições no Congresso Têm sido consistentes Com a premissa socialista De construir o poder popular Defender os direitos Das minorias Promover políticas Anticapitalistas Empoderar dissidentes E mobilizar a esquerda E você deve estar se perguntando Mas e o PT? Sabrina Fernandes Aponta que o Partido dos Trabalhadores Em si Nunca se propôs A ser um partido comunista Não, a Sabrina vai falar Eu vou deixar ela falar Um partido de esquerda moderada Que se adaptou muito bem A ordem no poder E cujo modo de governar Que é marcado por uma política Que a gente chama de lulista Foi muito, muito mais focado Em promover Crescimento capitalista Aliado à política De inclusão social Que fazer no mínimo Algumas reformas importantes Como a reforma agrária Corretíssima Agora, uma coisa só Que a gente tem que lembrar É que o PT Foi se depurando Dos seus elementos Revolucionários Um a um Porque quis E foi expulsando E depois começou a expulsar Os seus elementos Não revolucionários E no final Já estava expulsando Seus elementos Reformistas e safados Tá? Vamos lembrar disso aqui Houve um momento Lá atrás Bem lá atrás No PT Que existiam correntes Dentro do PT Com pessoas Que eram De outro campo Foi depurado Depurando, depurando, depurando Depurando, depurando Depurando, depurando Buscando Uma forma de alcançar o governo A qualquer custo A gente sabe qual foi o custo Então quem dirá Qualquer coisa revolucionária Em si Por que então Ainda se fala tanto De comunistas em 2022 Mais de 100 anos Depois da revolução russa E mais de 30 anos Depois do fim da União Soviética É bom que o cara Fala como Não existe Não existe mais no mundo Não tem mais lugar Nenhum do mundo Não tem Simplesmente não tem Não existe Vietnã Não existe Cuba Não existe China Não existe Coreia do Norte Não existe Lao Não existem as áreas Ocupadas da Índia As áreas ocupadas da Turquia Luta popular Cantando solto No Peru No terceiro mundo Como um todo No caso de Gaddafi Não existe Não existe Os motivos são muitos Mas vale ressaltar apenas dois Primeiro Eu adoro isso Os motivos são vários Os motivos Virgula Que são plurais Estão escondidos Na imensa sabedoria de Deus Por causa dos debates Que essas ideologias Ainda permeiam Como privatizar ou não Determinados setores da economia E proteger ou não Direitos trabalhistas Vocês viram que loucura A bandeira que passou O Peno existe Segundo Porque parte da sociedade Enxerga o comunismo Como uma ameaça Uma espécie de inimigo imaginário Daniel Bier Puta que pariu Chama o Olavo Para dar entrevista De uma vez É nesse contexto Que o significado Da palavra comunista Se afastou Da definição original E se tornou ferramenta Para atacar adversários políticos Algo parecido Ao que acontece Com os termos Fascista e nazista Atualmente Ah Terminou com a ferradura Nossa senhora Terminou com a ferradura Ô louco Meu irmão Tava faltando a ferradura Tava demorando Tava demorando Tava demorando Grita bingo Grita bingo Chete Tava demorando Mas tava demorando Cara Mas foi a cereja Nesse naked cake De merda Foi a cerejinha De forma Outro Termo discursivo Seu aniversário E aí Vou nem falar Uma posição Inaceitável De um ponto de vista Moral Disputa aqui É basicamente moral Você no fundo Que é Que é Que é O processo Da estigmatização Em geral Ou da demonização Da satanização O outro Precisa ser a encarnação Do mal Mas esse tipo Combinou com Daniel Bia Excelente escolha Para o vídeo O anticomunista Não é novo No país Lembrar do golpe De 1964 O comunismo Sempre foi muito Utilizado A Esther Tem uns textos Bom Mas tem outros O Wilson Gente é difícil Uma pessoa difícil Pessoa de difícil Convivência Muito por essa ideia Dos medos Quem são os comunistas São os radicais São os violentos São os agressivos São aqueles Que não importam Uma outra forma De vida Não é que a Esther Solano está falando Isso não A Esther Solano Está falando Do que é A ideologia A bagunça O desordem A instabilidade Contra essa ideia Conservadora Da estabilidade Da hierarquia Da disciplina Da ordem Que tem que ser combatido Por hoje Eu fico por aqui Mas em breve Eu volto com um novo vídeo Vamos Só ficar por aqui E não voltar Com os novos vídeos Da BBC Tá bom Esse vai ser O meu combinado Com vocês Eles cortaram A fala dela Que dá uma impressão Para quem não conhece A Esther Ela está quase concordando O último trecho Da fala Mostra o que é E o Wilson Liberal O Wilson é um liberal Um liberal Vou manter Meus comentários Aqui E Na moral Na moral Eu De vida Da BBC Por um bom tempo Porra Rafael O que eu fiz Para merecer isso Só te faço Esta pergunta Enfim Jovens Acobou Acobou O react Beijo Tchau Olá jovens Mais um dia Mais um vídeo Do canal E que dia é hoje Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal De Youtube Então o que você faz Você liga o sininho E já fica curtido Tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto Do trisal Proibido De quem Eu João Minhas redes Minhas redes Na tela Seu Rafael Correia Melhor editor De vídeos Do Brasil Redes De menino Rafa Pela tela Inteira E dona Nune Melhor capista Melhor artista Gráfica Melhor Tutor Redes De dona Nune Então Tio sorteia 70 livros Por mês Você quer concorrer Seja sócio Aqui Entra no clube De canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 real No Pix Tá aqui O endereço do Pix Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso Dos cupons Tem cupom Para um Caralho Tá cheio de cupom Vamos lá Assim Disse João Cupom Nas ciências Revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João Você tem cupom Na Boitempo? Tenho Assim Disse João 20 20% De cupom Na Boitempo João Tem cupom Na Revolustor Tem Assim Disse O João 20 A partir de 2 Posteres Você ganha 20% Mas João Queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim Disse O João 15 15% Nos livros Do Lavra Palavra Mas João Queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim Disse O João Só Assim Disse O João Você ganha 15% Ah Mas eu queria Fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo Também Temos um cupom Na classe esquerda É Assim Disse O João Tudo junto 15% Mas João Eu queria Na verdade Um livro Da Autonomia Literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim Disse O João Mas João Não é o bastante Eu preciso De mais cupons Eu preciso De um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Guhan Lauxi Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim A gente tem Também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim Disse O João 20 Guhan Mandarim Tá O link Aqui embaixo Milhões De cupons Em breve A gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Ele